Pará, estuvi na vela 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 Rizki vodka te pidas, kajte mu batinaz Ame em baixa vás, chukares pina vás Pero me engeza, morre enge, et va tenkeraz Ame em baixa vás Paraš čubi na vén, ame em te lebe šás Ame em baixa vás, ame em pešte pidas Ame em baixa vás, ame em baixa vás Ej, gitára vás, ame em baixa vás Ej, gitára vás, ame em baixa vás Ame em baixa vás, ame em baixa vás Ej, gitára vás, ame em baixa vás Ame em baixa vás, ame em baixa vás